Oi pessoal, e olha por aqui novamente, hoje eu quero falar contigo sobre o que? Diquinhas básicas aí pra você vender os seus serviços contábeis, tá bom? Mas antes, eu quero que você curte, compartilha, manda lá pros amigos, pros inimigos e ajuda o meu canal a crescer, ok? Vem comigo! Bom pessoal, como eu disse anteriormente, eu quero te falar o seguinte Duas dicas aí, essenciais pra você vender os seus serviços contábeis A primeira dica é, tem embalagem no seu serviço Coloca uma embalagem bacana, uma embalagem bonitinha e entrega Marta, mas como assim embalagem? É, embalagem, sabe serviço fiscal, contábil, de folha, DP, legalização? Cria uma embalagem, cria uma embalagem muito bonitinha pra ele de uma forma que, como cada serviço desse, ajuda o teu cliente final Você sabe, contador, o que o fiscal faz de impacto na vida do seu cliente? O que o DP causa de impacto na vida do seu cliente? O que a legalização causa de impacto na vida do seu cliente? O que a contabilidade causa de impacto na vida do seu cliente? Cria uma embalagem, mostra pro seu cliente, pro seu futuro cliente Como que isso pode mudar a trajetória dele? Como que isso pode mudar a vida dele? Pode ter certeza que muita gente não está fazendo isso E quem está fazendo está dando super, super certo Então assim, você tem que colocar uma embalagem no seu produto E falar aquilo que o seu cliente, o seu futuro cliente quer ouvir Fala no que? Dor e desejo Eu sempre bato isso nos meus vídeos, certo? E a segunda dica é, quando você for montar uma proposta de serviços contábeis Você monta uma proposta falando dele, não sobre você Sobre você, você coloca lá no final Faça uma proposta irresistível Então assim, é lá a apresentação daquilo que você conversou com ele Depois você vai falar um cenário do mercado dele Depois você já coloca o preço E embaixo você vai colocar sobre a sua apresentação, certo? Então vamos lá? Em cima você vai falar sobre o que você conversou com ele Como que você pode ajudar Depois você vem com a sua proposta comercial E depois embaixo você vai falar sobre você É assim, sempre pensando no outro Só com essas duas mudanças aí dentro do teu escritório Pode ter certeza absoluta que você vai conseguir aumentar o seu número de vendas Certo? Mas tem que seguir Se você quer saber mais sobre isso, vou deixar um link aqui Você baixa o nosso material Que lá tem passo a passo de como montar uma proposta irresistível E como colocar embalagem no seu produto Beleza? Gostou desse vídeo? Curte, compartilha, não gostou? Manda lá para os inimigos Tchau, tchau! Tchau, tchau!